Evangelho de João capítulo 4 versículos 13 e 14 está escrito Jesus respondeu Quem beber desta água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Deus tem poder para saciar a nossa sede espiritual E transformar as áreas mais áridas da nossa vida Deus pode fazer brotar vida em meio ao caos Em meio aos desertos E ainda nos tornar fontes de bênçãos para outras pessoas A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira E eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus Eu peço que você dê o like no vídeo Porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias E eu fico muito feliz, irmãos Porque a palavra de Deus tem realmente transformado a vida de muita gente Eu percebo aqui pelos comentários que eu leio nas mensagens Pelos e-mails que eu recebo Pelas mensagens que são colocadas lá no direct E eu glorifico a Deus Porque tantas pessoas ouvem e compartilham as mensagens que são postadas aqui nesse canal Se você está chegando hoje aqui Seja bem-vindo, seja bem-vinda Eu quero dizer que desde já você pode contar com a minha oração Com a minha intercessão Saiba que não foi por acaso que essa mensagem chegou até você É porque o Espírito Santo quer falar contigo nesse dia Eu convido você a se inscrever aqui no canal Minuto com Deus A conhecer os nossos outros vídeos E quando você se inscrever Ative o sininho das notificações Porque aí você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo Se você quiser apoiar esse ministério Seja membro do canal Irmãos Nesse encontro com a mulher samaritana Descrito no Evangelho de João Jesus revela a natureza da água viva Ele nos ensina que a satisfação que ele oferece É permanente É profunda Ela é diferente da satisfação temporária que o mundo nos dá Beber desta água viva Significa receber a vida eterna E a presença contínua do Espírito Santo em nossa vida E enquanto eu estava lendo essa passagem do Evangelho Deus me fez lembrar de outras passagens A primeira delas está em Números capítulo 20 versículo 11 Quando Deus sacia a sede do seu povo no deserto Diz assim a palavra Então Moisés ergueu o braço E bateu na rocha duas vezes com a vara Jorrou água E a comunidade e os rebanhos beberam O povo de Israel estava sedento no deserto E Deus em sua infinita misericórdia Providenciou água de uma rocha Essa passagem nos lembra que Deus é capaz de fornecer recursos e sustento Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida Assim como Ele fez a água jorrar da rocha Ele pode trazer refrigério e provisão nos nossos desertos pessoais Em Isaías capítulo 58 versículo 11 Nós temos outro exemplo de como Deus nos guia e sacia a nossa sede O profeta escreveu o seguinte O profeta Isaías está reforçando a promessa de que Deus não apenas guia os nossos passos Mas Ele também nos sacia em lugares áridos Ele promete renovar as nossas forças E nos transformar em fontes inesgotáveis de vida Quando confiamos em Deus Mesmo as áreas mais secas da nossa vida Podem ser transformadas em jardins floridos E em mananciais incessantes O profeta Isaías também escreveu no capítulo 35 Nos versículos 1 e 2 o seguinte O deserto e a terra sedenta se regozijarão O ermo exultará e florescerá como o narciso Ele se regozijará grandemente e exultará de alegria A glória do Líbano lhe será dada A excelência do Carmelo e de Saron Eles verão a glória do Senhor A excelência do nosso Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus está prometendo que os lugares secos e áridos florescerão Essa promessa, irmãos Se aplica às nossas vidas Onde hoje há desespero Deus pode trazer esperança Onde há esterilidade Deus pode trazer frutificação Onde tem imperado a discórdia Deus pode fazer com que seja estabelecido o acordo Onde tem predominado o ódio, o rancor, a amargura, a destruição Deus pode fazer com que tudo isso seja substituído Pelo amor, pela restauração, pela cura, pela transformação O Senhor é poderoso para saciar a nossa sede Deus é poderoso para saciar a sua sede Para transformar a sua vida seca, árida, deserta Em um lugar de verdes pastagens Não importa o quão secos ou difíceis Em um momento eu quero orar por você Eu quero orar pela sua família Quero orar pela sua vida Eu peço que você escreva aqui nos comentários O seu pedido de oração E eu peço que você escreva pela fé Aqui nos comentários a seguinte frase Eu tenho a vida de Deus Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé Eu tenho a vida de Deus Vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai Nós te agradecemos porque tu és a fonte de águas vivas Que sacia a nossa sede Que nos restaura, que nos transforma Que nos abençoa, que nos edifica Eu peço que o Senhor abençoe meu Pai Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem Abençoe a vida dessa irmã Desse irmão Eu quero te pedir, meu Deus Por aqueles que estão sedentos espiritualmente Pessoas que sentem um vazio E uma falta de propósito em suas vidas Que a tua água viva Venha preencher esses corações Trazendo uma sensação de paz e direção Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra Possa experimentar A verdadeira satisfação Que só pode ser encontrada em ti Deus Para aqueles que estão cansados Eu peço que o Senhor Renove as suas forças A tua palavra diz Que aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não ficarão cansados Que essa promessa se cumpra Na vida dessa pessoa, Deus Que se encontra exausta Física e emocionalmente Que o Senhor dê a ela descanso Que o Senhor revigore a sua alma Eu quero colocar diante de ti também, meu Pai Aqueles que estão aflitos Aqueles que passam por momentos de grande dor e sofrimento Tu és o Deus que consola cada coração quebrantado E que enxuga todas as nossas lágrimas Eu peço que a tua presença Seja percebida nesse momento Por esse irmão, por essa irmã Que o Senhor seja o conforto, o abrigo, o consolo Em meio às tempestades da vida Que todos possam encontrar em ti Um refúgio seguro E uma paz que excede todo entendimento Eu clamo, ó Deus, por aqueles que se encontram Em desertos pessoais Que estão enfrentando lutas e dificuldades Da mesma maneira que o Senhor fez a água jorrar Da rocha no deserto Eu creio que o Senhor também pode trazer provisão E solução Para cada situação Que está sendo mencionada aqui nos comentários Que o teu poder seja manifestado De uma forma milagrosa Que o Senhor faça de cada um de nós Fontes de água viva Que possamos ser canais de bênção Onde o Senhor nos plantou Que as nossas vidas reflitam a tua graça E o teu amor E que possamos ser instrumentos de cura Esperança e renovação Na vida de muitas pessoas Eu peço que o Senhor Inaugure um novo tempo Na vida dessa pessoa que está me ouvindo E que esse seja um tempo de crescimento espiritual Um tempo de profundas experiências contigo De comunhão com o teu Espírito Santo Um tempo de prosperidade e de bênção É por isso que nós oramos E desde já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Antes de encerrar Eu quero fazer um convite muito especial Para você Você que tem vivido um tempo De deserto De sequidão De aridez No seu casamento No seu relacionamento conjugal Eu quero convidar você Para um final de semana Aqui em Belo Horizonte E eu posso afirmar Que Deus vai falar De uma forma profunda Ao seu coração E ao coração Do seu cônjuge Nós estamos realizando A quinta edição Do nosso encontro de casais Casamento firmado Na rocha Do dia 28 Ao dia 30 De junho Um encontro presencial Aqui em Belo Horizonte Eu vou deixar um link Aqui na descrição do vídeo E no comentário fixado Para você garantir A sua vaga Compartilhe essa mensagem Ela pode mudar O destino de alguém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira Esse foi mais um Minuto com Deus